Fala, seus cachorros! Pede o cara aqui de novo pra mais um vídeo, mano, de Brown Stars E hoje, cara, a gente vai tá sendo o primeiro brasileiro a pegar car com 700 troféus Carlinhos, carlinhas, sei lá, mano, chama do que você quiser, velho, desde que começa com o K, beleza? Enfim, na verdade, o intuito desse vídeo nem é, mano, se eu só mostrar que eu peguei 700, tá ligado? O intuito desse vídeo é passar dicas pra vocês sobre o car e passar o que que eu achei dele Cara, eu achei ele muito bom mesmo Já quero avisar você, mano, se você quer jogar comigo, cara, entra lá na minha live, na AnimoTV Que tá acontecendo exatamente agora, velho O link vai tá aí na descrição pra você entrar abaixo do aplicativo e vem jogar comigo, beleza? Depois de ver o vídeo, hein? Já entrei aqui no jogo, meu car tá com 682 troféus E, mano, na loja aqui tem o poder de estrela dele, arremesso travesso Vamos ver aqui o que que ele faz, ó, tá por 2 mil moedinhas Carlinhos, sua picareta mais rapidamente, fazendo com que ela vai e volte mais depressa Ó, comprei aqui já, poder estrela arremesso travesso do car Boa, mano, bem demais Ele, eu não achei que ele dá tanta diferença Quem viu o vídeo de ontem, viu Porém, né, velho, nada melhor do que a gente ter um poder de estrela E ter todos os Brawl Sul novamente, beleza? Nick vai estar jogando aqui com a gente, galera E também o Renatinho, beleza? Então salve pra eles, tamo junto e bora jogar Já entrou aqui a primeira partida A gente pegou o Nova Eye Dudu O Gode Assassin E um outro carinha ali que eu não consegui ver o nome Mas ele tá de Spy, que é o Raioson Gode, ó O cara, pessoal, ele é muito bom Mas se você souber usar ele Porque, por exemplo, ali, ó Nossa, mano, eu ganhei no X1 muito fácil E já vou fazer o primeiro gol Foi boa, mano Caraca, foi muito rápido, mano Pra vocês verem O cara é muito roubado se você souber usar ele Galera, o bagulho em qualquer mapa Qualquer modo de jogo É você ir pelos cantos, mano Tentar avançar o máximo possível Pro campo do seu time inimigo, ó Ele, Tokimi, eu vou usar Li, 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 li Boa, matei, matei, matei Os dois, 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 será? Nossa, boa, mano Consegui ali, ainda morreu os dois Só que eu morri também O bagulho do Super dele, galera Quando você for usar De preferência Joga o seu ataque no seu inimigo E usa o Super pra cima dele Se você não tiver vendo o seu inimigo Ou você não conseguir acertar ele Você joga o seu ataque pra qualquer lado Usa o Super E vai pra cima do seu inimigo Assim, na hora que você estiver em cima do inimigo O seu bumerangue vai voltar pra você E vai acabar dando muito dano no seu inimigo Beleza? Ó, bora lá, mano Pega aqui o Dudu Olha lá, vocês viram o que eu falei? Eu joguei o bumerangue, fui pra cima dele E aí depois o bumerangue voltou Enquanto eu tava girando nele, velho Isso deu muito dano nele, ó Tem a bola aqui Ah, não vai dar pra fazer não Vou chutar ali só pra ficar mais longe Beleza Hum, nova Dudu Helson God E God Assassin, galera Jess é um brawler muito complicado Porém, o Kar, galera Ele acaba sendo bom contra a Jess Por quê? Porque ele consegue acertar torretas de longe, mano E aí ele dá bastante dano na torreta Com um ataque só E isso acaba ajudando demais, ó Tomar cuidado Ele, mano, é muito bom counter dos lendários, cara Na verdade, eu vou fazer o vídeo amanhã Vai ser sobre isso Vai ser Vendo se o Kar é o novo counter dos lendários Então Já se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Porque o vídeo de amanhã vai tá bem legal Beleza, galera? Então, ó Outra coisa muito legal dele É você atirar e vir pro lado Porque aí o seu bumerangue volta Nas pessoas Ou na coisa que tiver no mato lá Tá vendo? Ó que legal Ó que da hora Viram? Ele volta, mano Num lugar que você não teria acesso normalmente, velho Ó, acertei o carinha ali Pena que ele não morreu Vamos lá Vou matar ele aqui agora E sempre que você puder também Mira numa parede Pessoal Mano, você tem que sempre procurar uma parede Pra você mirar na hora que você for atirar em alguém Porque assim Você vai tá fazendo o seu bumerangue E voltar muito mais rápido Beleza? Bora lá Sem enrolação pra segunda partida do vídeo Já entrou aqui na segunda partida A gente pegou o Davi O Mika E o Vini BR Nita Frank E Jesse Galera Nita é muito boa contra ele Porém É aquilo que eu falei Se tiver perto de uma parede Você consegue dar bastante dano E a melhor coisa que pode acontecer Pra ele, pessoal É o time inimigo Ficar junto Isso, mano Faz ele ser muito mais forte Do que normalmente Porque ele acaba dando muito dano em todo mundo É louco Gol já, velho Caramba Nem viu o que aconteceu ali Eu tava lá embaixo Enfim, vamos lá Ó, vem aqui pelo lado Ele não é mid, galera No pique gema E aqui no futebol também Não aconselho você deixar ele ficar no meio Porque ele não dá um dano tão específico Então, mano Você vai acabar errando bastantes ataques Se você tiver no meio Isso vai complicar Ó, o Nick tentou ali Não deu, mas beleza E ó o que eu falei da torreta Tá vendo? De muito longe ele consegue E, mano Ele é muito bom também Porque o ursão não consegue fazer tanta coisa Por quê? O ursão é meio que Várias vezes ele é usado Como um tanque, galera Alguém joga o urso E aí o time vem atrás E acaba ferrando você Ó, ó, ó Boa, conseguimos defender E se você tiver o car A Anitta não vai fazer isso Por quê? Ó, boa, boa, boa Olha lá o que eu falei De jogar o bagulho antes Depois ao super Porque, mano Aí, galera Sabe o que você faz? Você atira no urso E o bumerangue vai atravessar Então vai tá pegando Na Anitta que tiver atrás Ou quem tiver atrás do urso Só o que eu falei, viu? Bem demais Puxou os dois juntos Jogamos ali E já fizemos o gol Ganhamos a segunda partida Bora já pra terceira, velho Pegar o car 700, hein, mano Aí é brabo, velho Já entrou aqui, mano Na terceira partida A gente pegou agora um Bull Um Frank E uma Jessie, galera Agora é um pouquinho Mais complicado Só que, mano O Bull Na verdade o Bull É um... Por enquanto Foi o maior counter Que eu achei do... Desse bichinho aqui, pessoal Porque, mano Como é rápido Ele consegue desviar Com facilidade do tiro E se ele colar Não tem o que você fazer Mesmo com o super, velho Que como o seu super Você tem que colar na pessoa Acaba complicando bastante Porque não tem como Você colar num Bull Obviamente, né, galera Ó, vamos lá Então ele é muito bom Counter dos lendários Muito bom mesmo, mano O Leon, velho Se você tivesse um super guardado O Leon sofre Na hora que ele encosta em você Porém, contra os tanques Ele acaba sofrendo um pouquinho Porque, né, velho Ele tem que ir pra cima E ninguém quer ir pra cima De uma Shelly Ou de um Bull Ou até mesmo De um primo, né, mano Ninguém quer ir pra cima Desses Brawlers Ó, vamos lá Tomar cuidado aqui Porém, de resto, mano Cara, eu gostei demais dele De verdade Eu acho que ele vai ser Um dos meus Brawlers favoritos, pessoal O bagulho É vocês pegarem a manha com ele Mano, sempre tentar Sabe, não gastar ataque à toa Porque se você usar um ataque Só por usar, mano Você vai acabar ficando sem Na hora que você precisar Beleza? Bora lá já Pra mais uma partida Cara, faltam só duas, mano Entrou aqui em mais uma, pessoal E, mano Qual tal do mundo lá do cara? Como assim? Galera, comenta aí, velho É, se você Ganhou ele Se você ganhou ele Obviamente Você comenta aí Se você tá gostando dele, mano Mas eu tô sim Tenta usar essas dicas Que eu tô passando pra vocês, galera Ele, por enquanto O melhor mapa que eu achei pra ele O melhor modo, na verdade Foi o footbrawl Ele é muito forte de footbrawl Ó, você tenta sempre Focar numa paredinha, galera Tenta sempre, mano Mirar numa paredinha Pra acertar o cara E o boomerang voltar mais rápido Tá bom? E na hora que você for soltar o super Joga o boomerang Ou no cara Ou pra qualquer lugar E vai pra cima dele Pro boomerang estar voltando nele Enquanto você tiver Nossa Então vamos gol aqui Enquanto você tiver Em cima dele, beleza? Aqui tá complicado um pouquinho mais, hein, velho Essa aqui complicou um pouquinho mais Vamos concentrar pra gente não perder, velho Perder aqui vai ser triste Ó, o tal do mulo ali Tá na moitinha ali Boa, mano O bom é isso O alcance dele é muito alto, velho Então, mano Dificilmente você vai ser surpreendido Por alguma coisa, ó Eu vou morrer aqui Boa, matei o louco O boomerang voltou lá Conseguiu matar ainda Ó, o sub tentou Ele fazer uma mitada Sorte que não passou, velho Vamos lá Hum, eu vou tentar Uma agulha que é muito bom também No footbrawl, pessoal Na hora que, por exemplo Você vai dar o ataque ali Ó, o nick Na hora que você vai dar o ataque ali, ó Boa, mano Na hora que você vai dar o ataque Você toca a bola pra alguém E sai que não A piruleta louca lá pro meio Se o combo que você tiver no seu time For pouco e car, galera Fica muito top mesmo Muito bom mesmo Será que foi gol? Ah, ele pegou, velho A bola não entrou Beleza, mano Então se você... Ó, agora vai, agora vai Vai, Renatinho Vai, 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 vai Errou! Não! O que ele fez, velho? Como assim, ô, Renatinho? Tá maluco, mano? Ufa, velho Sorte que eu achei Ele o tom no Renatinho, mano Enfim, ganhou mais uma Só falta uma pra chegar nos 700, hein, galera Bora lá já, velho Entrou aqui na última partida, galera Pra chegar nos 700 Mas aquilo que eu tava falando Tem alguns combos, mano Que se dão muito bem com eles Quais são esses? O Poco O Poco é um combo, velho Que, mano, fenomenal Poco e Icar É fenomenal mesmo O Frank também Porque o Frank acaba paralisando seus inimigos E a Tara também Porque a Tara consegue juntar todos eles, galera E aí você joga um machadão Ou você sai dando piruleta Que vai dar muito dano no inimigo Isso é muito bom mesmo, cara O Gênio eu não curti muito, não O Gênio com ele Podia ser, né? Porque ele puxa e ele coisa Mas não curti, não Então tente fazer um combo com o Tara Ou o Frank Ou então com o Poco no seu time, beleza? A Pan eu não testei ainda Mas eu creio que não seja tudo isso Porque a Pan, né? A tua ideia, ela fica parada Não é igual o Poco que cura a hora que quiser Ó, e eu fiz um gol lá rapidão, mano Agora Tomar cuidado aqui, pessoal Ó, vou jogar e vai pra cima lá Ó, ó, ó Boa, por Poco, mano Tinha a torretinha ali também Me atrapalhou Mas enfim, vocês viram Quase matei o meu primo, velho Boa, ô louco O Nick conseguiu fazer o gol, mano Então conseguimos, cara Fomos os primeiros O primeiro, né? Brasileiro A pegar 702 troféus 700 troféus com o cara, beleza? Ontem, mano Eu tentei ser o que pegou 500 primeiro Só que não deu, obviamente Porque eu tive que postar dois vídeos ontem Foi o Nick que pegou o primeiro Parabéns pra ele O Nick é monstro, mano Só que como eu tive que postar dois vídeos ontem Eu comecei a jogar um pouco mais tarde A galera já tava bem alta lá E não consegui Porém, pegamos 700 primeiro, mano E o vídeo, na verdade Não era nem esse o intuito Era mais passar dicas pra vocês Porque realmente eu gostei muito do Car, mano E se você gostou do Car Comenta aí embaixo, cara Eu curti demais, mano E vou tá testando várias estratégias Em vários mapas de jogos Pra gente conseguir ser bom Bem bom mesmo com ele, galera Ó, várias vitórias E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou tá jogando, mano Mais uma pra pegar 15 mil troféus Nessa temporada E aí, mano Agora, nesse exato momento Que tá saindo essa live Eu vou tá jogando ranqueada com vocês Beleza? Gente, troquei, velho Na última pra... Oh, boa Pegamos um primo E um Frank, velho Dois tanques Acaba sendo bom, mano Porque o Car Aí ele consegue carregar o Super Várias vezes, mano Ele não toma dano Então É muito bom Quando vem mais do que um tanque No time inimigo, ó Vamos lá Tem um coach também O coach é um pouquinho mais chato Porém, né, velho Também não é tudo isso, ó Ah, o Nick congelou Pena que ele morreu, velho Vamos tentar Ó, boa Se puxou o primo Era GG, hein, mano Ah, boa Nossa, o primo Zou outro ataque lá, mano Pegou o... O bagulhão, velho Foi boa A Renatinho conseguiu fazer o gol aqui, velho Mandou bem agora, hein, mano Vamos lá Mais uma, galera Só mais um gol Pra gente pegar 15 mil troféus E ainda eu acho que ele vai ficar com 705, né, mano Sei lá Nem lembro quanto que ganha aqui Ó lá o que eu falei, viu Joguei o bagulho Usei o Super E aí ele voltou Enquanto eu tava rodando Deu muito dano, cara Vou tocar pro Nick Ah, a bola não passou Mas acho que vai dar, galera Ó, ó Não, mãe, tem que tentar pegar Ah, ficou com o fundo Ó, peguei, peguei, peguei Ih, boa, mano Conseguimos Vai, vai, vai Boa, mano Conseguimos ganhar Na última partida, então Pessoal Bem demais, mano O nosso cara tá com 705 troféus, mano Top 4 global Se eu não me engano, mano E conseguimos pegar 15 mil troféus nessa temporada, velho Não tem perda nesse recorde Mas na próxima temporada Eu vou tentar rushar, beleza? Valeu, Nick Valeu, Renatinho Pra ajudar no vídeo E comenta aí, mano Se você gostou do car Ou se você não gostou Comenta o que você quiser E agora Bora lá pra live Tá jogando comigo, né? Valeu, galera Tamo junto Até a próxima Fui